O ministro Ricardo Lewandowski, que já é o presidente do Supremo Tribunal Federal, a posse dele e da ministra Carmen Lúcia, que assume a vice-presidência da corte, acabou há pouco. A repórter Daiane Garces acompanhou toda a cerimônia e ao vivo tem mais informações. Boa noite, Daiane. Como foi o movimento? Como está o movimento por aí? Boa noite, Érica. Neste momento eu estou aqui no edifício sede do Supremo Tribunal Federal, aqui na entrada que dá acesso ao Salão Branco e ao plenário e neste momento a porta foi fechada. Acabaram os cumprimentos de acordo com o cerimonial e, portanto, praticamente todos os convidados já saíram. A movimentação neste momento aqui fora é praticamente da imprensa, dos jornalistas que acompanharam toda a cerimônia. Logo após a solenidade de posse, os primeiros a saírem, a gente observou, foram a presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. Em seguida saíram várias autoridades, várias pessoas que participaram, representantes dos três poderes, inclusive ministros de outros tribunais, como os ministros do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Benedito Gonçalves. Agora, quem acompanhou a movimentação lá do Salão dos Bustos foi a repórter Eliane Virtima. Ela que vai contar tudo para a gente. Eliane, como é que está a movimentação aí agora? Boa noite, Eliane. Boa noite a todos que acompanham a programação da TV Justiça. Neste momento, a movimentação aqui na entrada do Supremo, no Salão dos Bustos, já é bem mais tranquila. Apenas alguns profissionais que já começam a desmontar toda essa estrutura preparada para a cerimônia de posse do ministro, do presidente Ricardo Lewandowski e da vice-presidente Carmen Lúcia. Neste momento também, alguns profissionais da imprensa, mas bem mais tranquilo. O movimento foi intenso no início da tarde. Por volta das duas horas, começaram a chegar amigos, parentes, familiares, enfim, autoridades dos três poderes. O trânsito sofreu pequenas alterações, mas já está normalizado aqui na esplanada dos ministérios. Nós voltamos agora ao Salão Branco, onde está a repórter Garcia. Ok, obrigada, Eliane. E a posse do ministro Ricardo Lewandowski como presidente, novo presidente do Supremo Tribunal Federal, e da ministra Carmen Lúcia como a nova vice-presidente do STF, começou por volta das três e meia da tarde e durou aproximadamente uma hora. Reuniu autoridades e convidados. Veja na reportagem. O hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais de Brasília marcou o início da cerimônia de posse dos ministros. Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia como novos presidente e vice da Suprema Corte Brasileira e do Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, os ministros fizeram o compromisso de posse. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. O ministro Marco Aurélio falou em nome do tribunal. No discurso, ele destacou a importância do Supremo em julgar questões que fazem parte dos anseios da sociedade. Lembrou ainda que cabe ao presidente da corte liderar de forma a procurar a melhor aplicação da Constituição. Sua excelência possui os atributos necessários a ocupá-la. Responsabilidade institucional, independência, sentido de liderança, dinamismo, estima, segurança e, sobretudo, sensibilidade de compreender as diferenças personalidades que o cercam. O procurador-geral da República ressaltou que é papel da Justiça dialogar com as demais instituições para garantir a estabilidade institucional e a plenitude da democracia. A abertura e a prontidão ao diálogo, o foco na cooperação interinstitucional, a proatividade na forma de gestão e, principalmente, o reconhecimento de que o Ministério Público é parceiro do Poder Judiciário, trazem-nos a certeza de que frutos significativos à Justiça brasileira serão colhidos neste bienio. Efetividade na prestação jurisdicional e proteção da dignidade da pessoa humana foram citadas pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil como princípios relevantes a serem considerados pela nova gestão. O ministro-presidente, Ricardo Lewandowski, possui a necessária e exata compreensão de que as instituições ultrapassam a importância aos seus dirigentes. O messianismo deve ceder à racionalidade, o grande triunfo do iluminismo. As normas jurídicas devem governar o poder uno e indivisível do Estado em todas as suas funções. Como último ato da posse, o ministro Ricardo Lewandowski fez o primeiro discurso como presidente do STF. Acelerar a prestação jurisdicional, garantir o acesso de todos à Justiça, implementar meios eletrônicos, valorizar os magistrados. Esses foram alguns dos pontos destacados como metas pelo novo presidente do Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski também frisou a relevância de respeitar a independência e a harmonia entre os poderes. O judiciário só deve atuar para suprir eventual lacuna normativa ou inércia administrativa em caráter excepcional e provisório, e apenas quando a decisão pretoriana se mostrar necessária e inadiável, permitindo como regra que o legislativo ou o executivo, representantes diretos da soberania popular, possam concluir as suas deliberações no tempo e considerarem politicamente mais adequado para o país. Pois é, por aqui na entrada do Salão Branco, aqui no edifício sede do Supremo Tribunal Federal, a movimentação praticamente já acabou. São poucos os convidados e autoridades que continuam conversando aqui na entrada, mas a movimentação maior mesmo é dos jornalistas, dos profissionais da imprensa que acompanharam a solenidade de posse. Agora, o que é a atribuição de um presidente do Supremo Tribunal Federal? Quem vai dar a resposta é o repórter Gabriel Ciafri. Gabriel, com você. Boa noite, Daiane. Boa noite a todos. Agora, como novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski passa a dirigir o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. A partir de agora, é ele quem presidirá as sessões plenárias da Corte. Quando o tribunal estiver em férias ou durante o período de recesso forense, é ele que também tomará as decisões. O ministro também poderá dar voto de qualidade em casos que terminarem empatados, cujo o regimento interno do Supremo não estabeleça uma solução. O presidente, ministro Ricardo Lewandowski, também dará posse a novos ministros e indicará magistrados que possam atuar como juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal. Essas são algumas das principais atribuições que o ministro Ricardo Lewandowski passa a ter a partir de hoje. É com você, Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. O Jornal da Justiça está de volta e fala da posse dos ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia como presidente e vice-presidente do STF, respectivamente. Vamos voltar a fazer contato com a Daiane Garces, que continua ao vivo no STF. Daiane, os cumprimentos continuam? Não, Érica. Os cumprimentos acabaram há pouco. Neste momento, até um tempinho atrás, tinham alguns convidados aqui, algumas autoridades conversando, mas neste momento não há nenhum convidado, nenhuma autoridade. Permanecem quem? Os profissionais da segurança do Supremo Tribunal Federal, que estão retirando toda a estrutura montada aqui, estrutura de segurança, e também alguns jornalistas que acompanharam a solenidade de posse e permanecem aqui enviando as reportagens e acompanhando esse final de movimentação no início de noite. Agora, olha só um detalhe curioso. O ministro Ricardo Lewandowski é o 45º presidente do Supremo Tribunal Federal desde o início da República. Vamos ver agora como é que foi a trajetória dele no Judiciário. O ministro Ricardo Lewandowski nasceu no Rio de Janeiro. Professor titular e livre docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, também possui graduação em Ciências Políticas e Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, mestrado em Relações Internacionais pela Tufts University Harvard, mestrado e doutorado em Direito pela USP. Destaca-se também pela experiência em Direito Público, com atuação principalmente em temas como Direitos Humanos, Interpretação Constitucional, Separação de Poderes, Reforma do Judiciário, Mercosul, Soberania e Democracia. É autor de diversos livros, além de inúmeros artigos e estudos científicos publicados em revistas acadêmicas no Brasil e no exterior. Em 1990, ingressou no Tribunal de Alçada de São Paulo e em 1997, no Tribunal de Justiça do mesmo Estado. Em março de 2006, foi empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Carlos Veloso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Em 31 de julho deste ano, assumiu interinamente a presidência do STF. Foi empossado ministro do Tribunal Superior Eleitoral em maio de 2009. Assumiu a presidência da Corte Eleitoral em abril de 2010 e acompanhou as eleições gerais daquele ano. Participou de julgamentos de grande repercussão, tanto no TSE quanto no STF, foi um dos defensores da aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de 2010. Foi relator de processos que tratam de cotas raciais no ensino público, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do sistema de reserva de vagas nas universidades públicas com base em critério étnico-racial, bem como para estudantes do ensino público. Propôs a súmula vinculante que proíbe o nepotismo no Executivo, Legislativo e Judiciário. Em 13 de agosto deste ano, foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. E a repórter Eliane Virtima também acompanha os desdobramentos do evento. Eliane? Oi, Erika. Olha, o movimento por aqui, como nós dissemos anteriormente, já está bem mais tranquilo. E há pouco nós vimos algumas informações sobre a posse, sobre o currículo do ministro Ricardo Lewandowski, que assumiu a presidência do Supremo. E a ministra, a vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, também tem uma longa trajetória no Judiciário que começou cedo. É o que nós vamos ver agora. Carmen Lúcia Antunes Rocha, mineira de Montes Claros, formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas. É especialista em Direito Empresarial pela Fundação Dom Cabral e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi procuradora do Estado de Minas Gerais, membro da Academia Internacional de Direito e Economia e professora titular de Direito Constitucional da PUC Minas. É autora e coordenadora de diversos livros e colaboradora em obras coletivas sobre direito, além de ter dezenas de artigos em publicações especializadas. Em junho de 2006, tomou posse como ministra do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do ministro Nelson Jobim. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. A ministra Carmen Lúcia foi empossada como ministra titular do Tribunal Superior Eleitoral em novembro de 2009 e assumiu a presidência da Corte Eleitoral em abril de 2012. Mas nenhuma lei do mundo substitui a honestidade, a responsabilidade e o comprometimento do cidadão. No Supremo Tribunal Federal foi relatora de processos como a ação direta de inconstitucionalidade 4543, que questionava um artigo de lei que obrigava a impressão do voto na urna eletrônica. O voto dela foi seguido por unanimidade. Caso fosse dada como válida a contagem manual de votos em papel, quando houvesse discrepância com a votação eletrônica, haveria o efeito de tornar o registro precário em papel soberana sobre a urna eletrônica. Um retorno aos problemas que nós conseguimos superar de eleições em urnas de lona e cédulas de papel. Outro caso de relatoria da ministra Carmen Lúcia foi a ação direta de inconstitucionalidade que julgou três convênios feitos em 1990, entre o Ministério da Economia e secretários de Fazenda e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal. Os convênios retiraram a isenção do ICMS do açúcar, de produtos industrializados semi-elaborados e de operações de remessa de mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus. Novamente, o voto dela foi acompanhado por unanimidade. Qualquer norma jurídica pré-constitucional de incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus foi alçada à estatura de norma constitucional pelo artigo 40 do ADCT, adquirindo, por força dessa regra, natureza de imunidade tributária. Em maio deste ano, a ministra participou em Ouro Preto da reunião da Comissão de Veneza. O encontro, criado em 2011, contou com a participação de cortes constitucionais de 20 países da América Latina, Europa e África e discutiu o papel dos juízes na proteção dos direitos sociais e econômicos em tempo de crise econômica. Voltamos a falar da cerimônia de posse hoje no Supremo Tribunal Federal. Daiane Garcês, movimento bem tranquilo por aí, né, pelo que a gente vê. Isso mesmo, Érica. Praticamente, movimento só dos profissionais da segurança que estão retirando toda a estrutura, os telões montados, as TVs colocadas aqui para o pessoal da imprensa que acompanhou aqui de fora a solenidade de posse. Uma informação importante é que o trânsito aqui entre o edifício sede e o anexo 1, em que o pessoal passa para deixar os servidores, os servidores também deixam o tribunal por aqui, estava bloqueado, impedido de passar. Lá só os carros oficiais estavam permitidos de transitar por aqui antes da posse. Agora não, já está tudo normalizado, as pessoas podem passar por aqui tranquilamente. A posse começou por volta das três e meia da tarde, durou aproximadamente uma hora. E logo depois, várias autoridades falaram a respeito. A solenidade de posse foi acompanhada por várias autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Entre elas, a presidente da República, Dilma Rousseff, os presidentes da Câmara e do Senado, Henrique Alves e Renan Calheiros, além de familiares dos empossados, ministros aposentados do Supremo, ministros de outros tribunais, ministros de Estado, advogados e convidados. O presidente Lewandowski é um profissional do direito, experimentadíssimo, competentíssimo, é um teórico do direito, também reconhecido, professor, escritor, reúne todas as condições de independência, de coragem pessoal, de atualidade quanto à visão de mundo, para fazer uma boa administração. Tenho absoluta certeza que o ministro Ricardo Lewandowski fará uma gestão, uma presidência que marcará época nesse tribunal, harmonizando posturas entre poderes, agregando transformações que são necessárias para o nosso país. Ele é o par dos seus pares, trata todos com muita cortesia, com muita elegância, mesmo na divergência, que é exatamente aquilo que todos nós queremos. Divergimos, sim, sermos respeitados também. E o ministro Lewandowski, ele sabe conduzir isso com muita alienesa de trato. Pois é, e amanhã, quinta-feira, vai ter rotina normal aqui no Supremo Tribunal Federal. A partir das duas da tarde, os ministros, como de costume, toda quinta-feira vão se reunir para julgar os processos previstos na pauta. Sessão em que o ministro Ricardo Lewandowski já estará como presidente do Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia como vice-presidente do STF. E o telespectador da TV Justiça, claro, nesta quinta-feira vai acompanhar a cobertura completa, a chegada dos convidados, dos amigos, dos familiares, das autoridades e também a cobertura completa, os detalhes da posse, o discurso dos ministros. Tudo isso no Jornal da Justiça, primeira edição. Érica? Obrigada, Dayane, pelas informações.